Por milhares de anos, reis buscaram uma substância mágica que pudesse transformar metais simples e comuns em ouro. Cientistas e alquimistas passaram séculos tentando inventar uma. Com um tempo, este objeto mítico se tornou conhecido como a pedra filosofal. Ô cara, tu é sinistro, parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.